A prevenção sempre é o melhor negócio, então nós estamos hoje, como eu falei anteriormente, com poucos casos de influência, mas isso não impede que daqui a alguns dias essa situação mude. Nós já tivemos anos anteriores surtos de influência no mês de julho, por exemplo, e o objetivo de nós vacinarmos antes do inverno é justamente para quando chegar o inverno, onde as temperaturas estão mais baixas, os ambientes mais fechados, haja a diminuição do risco de disseminação da doença. Então é importante que as pessoas se vacinem o quanto antes, inclusive foi feita uma grande força-tarefa por parte do Ministério da Saúde, dos laboratórios produtores, antecipando a vacinação, então nós começamos antes do prazo que estava estabelecido, justamente para que as pessoas pudessem se imunizar e o quanto antes estar protegida dessa gripe também, né, porque a influência também é uma gripe, assim como o coronavírus, que causa síndrome gripal, a influência também causa uma síndrome gripal, um quadro muito semelhante e agravante em alguns casos, alguns grupos, né, ela pode se tornar muito grave.